Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje é dia de falar de produtinho gourmand, body splash, perfume aí, porque tem uma projeção e fixação incrível, produtinho que viralizou, né? Gourmand, pra quem é formiguinha de plantão, se você gosta de perfumes bem docinhos, você vai amar esse bonitinho aqui. A internet é muito doida, isso todo mundo já sabe, mas eu não me canso de falar que a internet é muito doida. Do nada, as coisas viralizam e não necessariamente são produtos lançamento, como é o caso desse bonitinho aqui, gente. Hoje é o dia de falar desse amado pela internet, Cheirosa 62. Polly, por que você só trouxe agora, sendo que você trouxe recentemente o Cheirosa 71? Porque Dona Virgínia Fonseca lançou um body splash novo, chamado Vanilla Hope. Vocês, gente, muitos de vocês me mandaram mensagem no Instagram, porque tá rolando um boato aí de que ela se inspirou no Cheirosa 62 pra fazer aquele body splash. E o que eu fiz, fui lá e comprei, mas ainda não chegou, tá? Tô esperando chegar. Só que pra eu poder ter uma conclusão bem legal pra vocês, eu tinha que conhecer esse daqui que eu ainda não conhecia. Eu só tenho o Cheirosa 71 na minha coleção, não conheci o Cheirosa 62, então pra tirar as minhas conclusões e passar pra vocês, eu tinha que conhecer o original. E esse bonitinho aqui, do nada, ele começou a viralizar de novo. Ele já existe há algum tempo, algumas pessoas já falavam dele, mas viralizar mesmo, das empresas começarem a fazer contratipos, muitas empresas, né, um número gigante de empresas, começou a ser agora. A Alhana Kameala fez aí um contratipo legal de Cheirosa 62, junto com o Cheirosa 71, outras empresas de contratipo. A Virgínia provavelmente se inspirou nesse daqui, porque as notas são muito parecidas. Então ele é o hype do momento, tá? Então hoje o bonitinho é o Cheirosa 62, já me conta aqui embaixo nos comentários se você conhece, se você gosta, se você tem curiosidade de conhecer. Conta tudo aqui embaixo, que eu já tô curiosa pra saber, tá? Então vamos começar aqui com esse bonitinho. Vocês sabem que eu amo muito o Cheirosa 71, que inclusive está aqui pra baixo da metade, tá, gente? Eu não comprei o backup ainda dele, porque eu queria conhecer esse daqui, mas eu tenho os dois aqui. Então o Cheirosa 71, vocês sabem que é o meu favorito. E já dando spoiler pra vocês, isso não mudou, tá? Ele continua sendo o meu favorito. Eu tô achando que a minha sombra tá manchada, mas eu acho que é só impressão. Gente, Cheirosa 62. O famoso cheirinho de pistache com caramelo salgado. Gente, que delícia! Se você é formiguinha de plantão, assim, eu sei que não... Assim, a gente vai descobrir agora, nesse Body Splash da We Pink, vai chegar pra mim, eu vou fazer uma resenha pra vocês, pra gente poder tirar as nossas conclusões aí, pra ver se realmente eles se inspiraram. Se por um acaso for parecido, eu vou contar pra vocês, aí vocês vão lá, tirem as conclusões de vocês, comprem também. Mas se não for parecido, gente, eu acho que compensa muito vocês investirem em um desses dois aqui. Principalmente se você for formiguinha de plantão. Se você gostar muito de doce, se você ainda não encontrou o seu gourmand favorito, eu acho que vale muito a pena pra você conhecer, tá? Esse bonitinho aqui, ele tem o caramelo salgado, tem nota de pistache aqui, tem nota de jasmin, muita baunilha, você sente muita baunilha aqui, e uma vibe bem amendoada, tá? Esse perfume aqui, ele me lembra um cheiro de coco, eu não sei porquê, mas ele me remete a um cheiro de coco, junto com esse caramelo salgado. Eu não vou falar pra vocês que ele tem um cheiro de pistache muito forte, eu não sinto um cheiro de pistache extremamente forte aqui, nada disso. Talvez ele venha mais nessa vibe amendoada, né? Porque o pistache é uma amêndoa. Então, talvez ele venha nessa vibe mais amendoada da fragrância. Uma coisa que eu reparei muito nessa fragrância, é que aquele lado amanteigado que tem no Cheirosa 7.1, você encontra aqui também. Não sei se... quase que caiu aqui. Não sei se essa mistura do pistache com caramelo salgado, dessa baunilha, eu só sei que é uma mistura de notas muito doces, não fica enjoativo, fica muito gostoso. Tem a floralidade de jasmin aqui também, então você sente esse floral branco. Então, é um perfume, gente, que ele é delicioso. Uma coisa que eu tenho que falar pra vocês que eu reparei, tá? O meu favorito continua sendo esse. Nada mudou, inclusive tem resenha dele aqui no canal, se você quiser dar uma olhadinha. Mas o meu favorito continua sendo esse. Agora, com relação à projeção e fixação, esse daqui é muito melhor. Ele fixa e projeta muito mais do que o Cheirosa 7.1. Então, eu tenho que ser sincera pra vocês. Se você tá procurando projeção e fixação em um Borosplash bem docinho, esse daqui com certeza é perfeito pra você. Gente, o que de fato eu sinto aqui? Amêndoas, muitas amêndoas. O caramelo salgado está com muita evidência. Você sente essa vibe salgadinha. O pessoal comentava muito, né? Quando eu vi algum comentário sobre isso, alguma avaliação, que ele lembra um cheiro de bronzeador. Por favor, gente, pode ser o meu olfato, que é doido, mas eu não sinto nada de bronzeador aqui. Eu não sinto cheiro de protetor solar. Eu não sinto nada relacionado a isso. O que eu sinto aqui é uma bombinha doce, só que muito mais amendoada. Eu sinto uma vibe de coco. Eu sinto esse caramelo salgado. Esse pistache trazendo um lado amendoado. Sinto algo amanteigado aqui também. Muita baunilha. Ele é muito gostoso. Se você gosta de Boros Flash docinho, doce, gourmand, só que não tão gourmand quanto esse, você vai gostar muito do Cheirosa 62. Gente, eu sei que muitas pessoas falam que ele é muito caro, que não investiria o R$189,00, que ele custa isso, né? Nessa volumetria de 90ml. Ai, eu não faria esse investimento. Mas, gente, vai muito do gosto da pessoa. Eu paguei e pagaria novamente, porque eu gosto de perfumes muito docinhos. E tendo uma coleção gigante de perfumes doces que eu tenho, eu não tenho na minha coleção nada parecido com esses dois. Principalmente com o Cheirosa 71. Se fosse pra falar do Cheirosa 62, eu até poderia falar que tem aí uma comparação, por exemplo, do... Ai, gente, Capricho Be My Selfie. Pó, eles são parecidos? São iguais? Não. Mas eles vão na mesma vibe. Sabe aquele cheirinho de coco que tem no Capricho Be My Selfie? Aquela vibe do coco tem aqui. Então, é uma fragrância sensacional, gourmand, docinha, docinha, docinha. Sinta essa vibe amanteigada. É um cheiro muito gostoso. É um cheiro confortável. É um gourmand que eu acredito muito que não vai te deixar enjoada, porque ele não tem essa vibe enjoativa. A vibe morna que tem aqui... Eu tô fazendo essa comparação porque pode ser que você goste muito desse e que você não goste desse. Porque por mais que eles sejam gourmands, eles têm uma vibe muito diferente. No Cheirosa 71, por exemplo, você vai sentir ele muito mais quente. É uma fragrância que eu gosto de chamar de fragrância morna. Então, é aquela fragrância que ela é amanteigada, ela tem nota de coco, mas ela lembra como se fossem amêndoas tostadas, né? Aquele coco tostado. Então, tem um cheirinho de coisa quente. É uma fragrância morna. O Cheirosa 71 é morno e amanteigado. O Cheirosa 62, por ter essa vibe de jasmin, ele acaba sendo mais aberto e mais luminoso, porque você consegue sentir essa vibe de jasmin. Então, aqui você vai sentir esse pistache, não de forma amarga. Você vai sentir o pistache trazendo esse lado mais amendoado. Então, você vai sentir pistache, você vai sentir jasmin, muita baunilha, esse caramelo salgado, uma vibe de coco. Por algum motivo, eu sinto uma vibe de coco aqui. E essa vibe mais aberta. Então, aqui é um gourmand mais aberto. Ele não... Eu acredito muito, gente. Estou sendo muito sincera com vocês. Eu acredito muito que vocês não vão ficar enjoadas com essa fragrância, porque é uma fragrância confortável. Amanhã vai começar a fazer frio aqui em São Paulo. Eu estou gravando esse vídeo hoje pra vocês. Quase que eu não gravei, quase que não deu. Mas estou gravando esse vídeo hoje. Amanhã está com previsão de chuva aqui em São Paulo. Acho que vai fazer 21 graus. Depois de amanhã, 20. Então, é o momento perfeito pra isso. Já usei. Por mais que seja calor aqui em São Paulo, já usei, já testei. Fixa, projeta. É delicioso. Se você é uma formiguinha de plantão, você precisa conhecer esse bonitinho aqui. Só que é um gourmand mais aberto e mais luminoso por ter o floral branco de jasmin. E esse floral branco de jasmin que tem aqui está com evidência. Você vai sentir o floral branco. Então, basicamente, aqui, gente, você vai sentir o pistache, trazendo o lado mais amendoado. Você vai sentir uma fragrância levemente amanteigada. Não é tão amanteigada quanto essa daqui. É tudo muito mais leve aqui. Eu, particularmente, não sinto o cheiro de protetor solar, mas na minha pele, no meu olfato, eu não consigo sentir. Muita baunilha, caramelo salgado, bem amendoado. Então, é uma fragrância muito gostosa. Ela é chamativa. Chama mais atenção do que o Cheirosa 71. Eu gostaria muito que o Cheirosa 71 tivesse a projeção e fixação desse daqui. Mas a gente não pode ter tudo. O cheiro é muito gostoso. Porém, todavia, eu continuo ficando com o meu Cheirosa 71, tá? Gostei muito da experiência de conhecer. Vou usar, com certeza, porque eu achei muito cheiroso. Só que, se fosse pra eu comparar os dois, esse daqui ainda é mais a minha vibe. Mas é porque eu gosto de muito doce. Gourmãs mornos, pra mim... Mornos, né? Mornos. Não, é mornos. Gourmãs que são morninhos, pra mim, são os melhores. Que eles me trazem aconchego. Então, aqui, a gente tem um gourmand morno, bem quentinho mesmo, pra aqueles dias de frio. Bem amendoado, bem amanteigado. E aqui, você sente mais essa vibe dia. Não que você vai usar em 30 borrifadas durante o dia. Não é isso. Mas, se fosse pra gente fazer uma comparação dos dois, esse daqui seria o noturno. E esse daqui seria o diurno. Porque, tranquilamente, você consegue usar durante o dia, dosando as borrifadas, tá? Lembrando que, para as duas fragrâncias, você precisa ser formiguinha de plantão. Se você não for uma formiguinha, cai fora. Porque você vai passar mal. É basicamente isso, gente. Muito gostoso, gostei demais de conhecer. Já comprei o da Whip Pink, pra gente fazer a comparação. E vocês me pediram também o da Urana Camela. Eu vou ver se eu consigo trazer pra vocês, tá? Pra gente poder descobrir aí, o melhor contratipo do Cheirosa 62. E, com certeza, o Cheirosa 71, eu vou comprar o da Urana Camela pra mim, porque eu amo demais esse cheiro. E eu sei que os produtos da Urana Camela são incríveis. A similaridade é impecável. Então, vale muito a pena pra conhecer. Então, resumindo, muito gostoso. Pistache, amendoado, cremoso, levemente amanteigado, coco, baunilha, and caramelo salgado. Se você gosta dessa vibe, se você gosta de gourmands, amendoados, cremosos e quentes, você vai gostar muito desse. Se você gosta de gourmands muito amendoados, muito quentes e bem noturnos, você vai gostar desse daqui. Então, basta você escolher qual cheirosa é o seu favorito. Gente, dos gourmands, eu acredito muito que sejam somente esses daqui, porque tem outras fragrâncias também nessa linha Sol de Janeiro, né? Dessa marca. Só que dos gourmands, eu acredito que sejam esses, tá? Então, aqui eu sinto essa vibe de biscoito. Eu sinto muito biscoito. Bem quentinho, bem amanteigado. É um cheiro sensacional. Não sinto o cheiro de milho, pelo contrário. Sinto o cheiro de biscoito bem gostoso. E aqui eu sinto muito caramelo salgado com baunilha. Não sinto o cheiro de protetor solar. É a minha opinião, mas na minha pele, tá, gente? Pode ser que na sua pele seja diferente. Então, é basicamente isso, gente. Cheiro de caramelo salgado com baunilha, cheiro de biscoito. Mais noturno e quente, mais diurno e levemente morno, tá? Levemente. Ele é mais aberto, tá? O morno que eu falo aqui do Cheirosa 62 é na cremosidade. Ele não é um tipo de fragrância que é extremamente forte, que você só pode usar à noite. Nada disso. É diferente dessa. Esse daqui é bem gourmand, bem docinha, que fica melhor, faz um casamento perfeito aí pra você usar durante a noite. E esse daqui você consegue usar durante o dia. Basicamente isso. Os dois são deliciosos e você precisa gostar muito de perfumes bem docinhos pra você gostar dessas fragrâncias. Senão, não vai dar certo. Combinado? Bom, meus amores, fechamos mais um vídeo com chave de ouro. Deixem aqui nos comentários pra mim se vocês já conhecem esses bonitinhos aqui. O protagonista de hoje é o Cheirosa 62. Mas se você conhecer aí, por um acaso, o Cheirosa 71, deixa aqui nos comentários também que eu já tô curiosa pra saber. Combinado? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, curtam, comentem, se inscrevam no canal, aplica o sininho pra ficar por dentro de tudo e não perder nada. Um grande beijo pra vocês e eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau.